E aí pessoal, um ótimo dia a todos, que Deus abençoe e proteja o Livre e Guarra a todos vocês. Hoje de manhã de quarta-feira pessoal, desde já mandar um forte abraço a todos aí que acompanham o canal. Hoje pessoal, tá com uns oito dias que eu fiz um vídeo, mostrei pra vocês aí um pintinho da minha criação aqui, que aconteceu um fato que eu nunca tinha visto, né, inédito pra mim, que eu nunca tinha visto aqui desde o tempo que eu crio. E as outras pessoas também que criam, nunca tinha visto, né. Um dos pintinhos aqui, tava o corpo dele se enchendo de ar, como se fosse uma bolinha de ar. Tem um vídeo aí que eu mostrei pra vocês aí, aí até pedi ajuda, a opinião aí do pessoal, todos vocês que acompanham o canal, pra dar uma dica aí com a medicação e tal, pra mim, qual procedimento a fazer, né. Infelizmente pessoal, hoje ele amanheceu morto, amanheceu mortinho, ontem de tarde. Eu mediquei ele, como eu vinha fazendo, né, eu tava dando a medicação, que até foi o seu Francinaldo, indicou pra mim. Comprei o trissulfim, é trissulfim isso mesmo. Tanto tava dando a ele, como coloquei na água pra os outros, né. Ele até comentou que é tipo uma bactéria, que tem um verme, que tava fazendo isso com os pintinhos. Até tem dois ali também, que assim, eles não tão se enchendo de ar, os bichinhos, mas eles tão com bastante carocinho na cabeça, né. Aí eu tô dando a medicação, tá desinflamando mais também. E o pintinho, pessoal, voltando a ele. Muita gente também disse, Marcelo, fura ele com agulha e tal, assim, na pele, né, na região que tava fofo, cheio de ar no caso. Aí eu peguei uma agulha, tinha até tentado também com agulha, mas muito fininha, não tava conseguindo. Aí peguei uma agulha mais grossa de costura, aí furando a pele dele e tirava todo o ar, né. Tirava o ar e ele ficava normal, bonzinho. Mas quando era no outro dia amanhecia, todo cheio de novo, parecendo um balãozinho. Isso eu fui, né, continuando medicando, ajeitando, infelizmente ele amanheceu morto. Aí eu não vou filmar ele morto não, porque tem muita criança que assiste o vídeo também, né. Minha sobrinha mesmo perguntou por ele ontem, cadê o pintinho? Sábado ela vai vir pra cá com minha irmã. Ela disse, eu vou esse domingo pra dar remédio a ele. Criança, né, pessoal, coisa boa. Acontece, fazer o que? A gente que cria, às vezes acontece, infelizmente, né. Medicaid A3 não deu paciência, é assim mesmo. Agradeço a todos vocês aí pelas dicas que me deram aí. A todos vocês aí, se o Francinaldo perguntou por ele segunda-feira, se eu não me engano, de se ele tava medicando, não foi sofrer assim nada. Não é assim mesmo, é paciência, faz parte. Aí tô continuando ainda, colocando o trisulfim na água deles. Todo dia eu tô lavando o coxo, lavando direitinho, né, e colocando o trisulfim. Vou ver se eu arrumo um pouco de cal, cal branco, pra mim colocar ali na área do puleiro. Colocar ali, dizem que é bom, né, pra matar verme, bactéria. Vou fazer isso também, pra eliminar aí as bactérias que tiver aí. E os demais, tá tudo bem, graças a Deus. Vocês estão vendo aqui a criação, aquela pretinha ali, ela é deficiente, pessoal. Ela, quando era pintinho novinho, as outras galinhas... Muito ouviu não, tava com 30 dias. Que eu sempre, quando eu tiro a ninhada, eu deixo eles presos uns 30 dias, né, reservado. Pra acontecer de pisar, machucar, morrer e tal. Aí essa aqui nasceu com o pezinho torto. Só acredito que foi até a galinha mesmo, na ninhada. Ela é deficiente, ela. Essa aí, remover de velha aqui no quintal. Coloquei aí um fechinho de capim pra eles aqui, pessoal. Vocês podem ver, fazem a fecha, né. Eu vou ali agora na rua comprar um pouco de ração de crescimento. E um pouco de ração de postura. Pra misturar num xerém. Que até é bom também pra animar, mal os pintinhos. Que ela já vem também com uma medicação nela, né. Pra ver se anima mal os pintinhos. Tem dois que tá um pouquinho meio triste. Sem querer comer direito. Aí coloca uma comidinha mole. Tem um farelinho, eu misturo um farelo de milho. Farelo de milho com a ração de crescimento. Bota uma água. Faça aquele mingau. Eles comem pra animar mais, né. E continuando a medicação pra ver se acaba esses carocinhos dele. Aí estão comendo, vai escapar, se Deus quiser. O outro, infelizmente, não sobreviveu. Não sei se foi algum bicho que mordeu. Alguma anemia, algum verbo, uma bactéria muito forte, né. Pegou ele e tal. Não sei. Ia ser uma bela de uma galinha. Mas ia fazer o que? Era filho dessa aqui, pessoal. Essa goleista preta aqui, ó. Galinhona boa, comprida. Tem outra filha dela também. Pegraúda já. Tava já perto de pôr também. Amanheceu morta no puleiro. Não sei. Tá dando sorte, não. Não é assim mesmo. Tem outras ali que são filhos dela também. Só que não é goleista. Saiu, puxou o galo, né. O galo não é goleista. Mas é filho dela também. Dá umas galinhas boas, compridas. Dá uma galinha boa, comprida, boa. Essa aqui já é de outra linhada. Os maiores. Não foi seis que tirou. Os maiores. Tem três aqui. Os três são por ali. Comendo milho ali. No meio do milho. Ou, no meio do milho, não. No meio do capim. É isso aí. Agradeço a todos vocês aí pela atenção. Por sempre, deixar seu joinha. Seu like, pessoal. Aí no canal. Passamos aí de cinco mil inscritos. Não é cinco mil e cem inscritos. Mais pra frente aí. As duas feiras básicas. Prometi fazer os cinco mil inscritos. Vou fazer elas. Acredito que essa semana ou a outra. Faço as feirinhas. E vou doar pro pessoal. Ou então deixar na rádio de Surubim. O pessoal sempre procura muito lá em Surubim. Na rádio, né. Sempre chega o pessoal pedindo lá. O pessoal precisa. Pode ser. Eu deixo com eles na rádio. Lá também dá certo. Agradeço a todos vocês aí pelo apoio. Se a Deus querer der certo. Sexta-feira estarei em Surubim. Mostrando pra vocês mais um vídeo. Da feira de animais lá, né. Feira de gado, caprinos, ovinos, suínos. Uma das melhores feiras do agresto de Pernambuco. Lá de Surubim, pessoal. Gado bom e o preço sempre tá tendo lá. Vou ali agora na rua comprar um pouco de ração. Passar um milho ali no motor. Pra fazer um xerém. Pra misturar. E botar pros Pintinho e pras galinhas também. Pra elas desenjoar, né. Não ser só milho. Uma ração mais forte também. Felizmente o Pintinho morreu. E vamos cuidar dos outros. Dos que ficaram. Não é isso, pessoal? Agradeço a todos aí pelas dicas. Pelo apoio aí. Pelos comentários. E perder faz parte. A gente que cria assim mesmo. Desde já um forte abraço a todos aí. Muito obrigado aí por acompanhar o canal. Pelas dicas. Vamos em frente. Vamos cuidar da luta. É isso? Valeu, pessoal. Tudo de bom. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Pequeno vídeo hoje aqui. E até a próxima.